A obra teve início em 2008. Em 2014, completa exatamente seis anos. Durante este período, audiências públicas, manifestações por parte do Ministério Público e promessas por parte do Executivo Municipal, garantindo a conclusão da obra. No meio a tantas indecisões, a população continua sendo o principal prejudicado. No mercado público, nem mesmo os feirantes sabem de onde vem a carne que é consumida pelos parnaibanos. No local onde deveria estar funcionando o matadouro público municipal, o que se pode encontrar é uma verdadeira falta de compromisso com o dinheiro público. A situação é preocupante. Enquanto os animais são abatidos em locais duvidosos, aqui, onde seria o matadouro público municipal, está em completo abandono. Máquinas que custaram milhões aos cofres públicos estão abandonadas. O que, na realidade, está acontecendo é que todo o equipamento caríssimo, dinheiro do povo, dinheiro nosso, está sendo deteriorado graças à irresponsabilidade da gestão que não dá a devida atenção. Enquanto isso, centenas, milhares de parnaibanos estão sendo contaminados por carnes sem procedência vendidas nos mercados. Os feirantes, inclusive, perdendo oportunidade de trabalho, porque hoje a maioria, a maior parte do cidadão não compra mais carne em mercado, compra carne em frigorífico. Por quê? Porque nós não temos uma carne de procedência, porque o matadouro não está pronto. E o espaço, a verba, tudo, tudo, tudo foi destinado, faltando terminar 20%, 30% da obra. A prefeitura emperra há mais de dois, três anos, está lá emperrado. E o que é, repito, todos os equipamentos caríssimos deteriorando e a própria obra. O projeto básico da obra prevê um orçamento estimado em R$ 889.586,25 e R$ 310.413,75 para a compra dos equipamentos, totalizando R$ 1.200.000,00, oriundo do governo federal e prefeitura de Parnaíba. Quando estiver pronto, o abatedouro municipal terá capacidade para abater diariamente 150 animais de grande porte e mais 150 animais de pequeno porte. A emenda do orçamento para a construção da abatedouro foi solicitada para a região através de Antônio José de Moraes Souza, quando deputado federal. A empresa responsável pela execução dos serviços trata-se da marca Engenharia Limitada. Após anos com a construção do matadouro parado, a prefeitura municipal resolveu publicar no diário oficial o término do contrato com a empresa. Diante da situação, os vereadores Carlyson Pessoa, Bernardo Rocha, Ricardo Veras e André Neves solicitaram ao município uma audiência pública para discutir a situação, mas até o momento não foram atendidos. Na verdade foi uma solicitação da própria população parnaibana que há muito tempo reivindica isso aí. Já foi até um trabalho do ex-deputado, pai do nosso governador Zé Filo, Antônio José de Moraes Souza, que fez a solicitação, deu recurso para fazer o matadouro municipal e até hoje não foi feito. E para a gente, como a cidade hoje, segundo a maior cidade do Piauí, para nós hoje é vergonhoso no termos desse matadouro e a carne vem para Parnaíba da forma que ela vem, acho que todo mundo sabe disso. ver nos mercados municipais públicos aqui a carne, que nós não temos o conhecimento de como ela está realmente. Então o matadouro seria muito importante. Por isso a solicitação dessa audiência pública feita por nós, vereadores, tanto o vereador Bernardo Rocha, o vereador André Neves, o vereador Carlos Pessoa e o vereador Ricardo Veras. Foi ter um pedido de visto do vereador Gustavo Lima e até hoje não foi votado para votar esse pedido dessa audiência pública. Para a gente ter um conhecimento como está a situação da empresa que estava fazendo o matadouro, como é que realmente está a conversa dele com a prefeitura municipal. Então essa audiência pública será de importante relevância para que a população saiba. Estima-se que uma nova licitação deverá ser feita para a conclusão dos serviços. O grande problema é que no local a obra está toda danificada, muito mato, telhas quebradas, equipamentos danificados e a estrutura está toda comprometida.